Aí está o Guilherme, finalmente, o Playstation, já está montado, está funcionando perfeitamente, tá? Eu vou desligar ele aqui e mostrar para você que está com o CD gravado do Final Fantasy 8. Você vê que ele está destravado, né? Já troquei, 7500, modelo da placa, a carcaça. Ele está com preto e branco, como eu tinha te falado, que é o cabo AV, ele fica assim. Eu comprei um cabo S-Video, mas ele ainda não chegou, deve estar para chegar aí amanhã ou depois. Já está atrasado já. Eu posso testar aqui para vocês se o cabo S-Video funciona ou não, colorido. O RGB funciona porque eu já testei, mas o AV não. Talvez no seu adaptador funcione, eu não sei, né? Bem, aqui tem um panfleto, outro pequenininho, esse aqui é um manual. Esse aqui é um manual que eu tinha aqui, do modelo 5500, mas é igual, a mesma coisa. Ali está a caixa. A caixa tem dois detalhes, tá? Tem isso aqui. E tem um detalhezinho aqui, bem pequeno, acho que não dá para ver, mas, no geral, está muito boa. Está com isopor, tá? Isopor interno. Está aqui. Então é isso aí, tá? Vai com dois controles, um analógico, dual shock, e outro comum. E está funcionando perfeitamente, tá? Rodando destravado, jogo americano, roda tudo. Tá bom? Se quiser a memory card, eu consigo para você por milão. E só o controle adicional que eu não consigo, porque eu estou sem agora. Tá bom? Se quiser jogo a parte, dá uma olhada na minha loja também. Abraço.